Erros bizunhos Olha o perelé calbina da floresta do rio congo Nossa senhora Olha lá, foi bater a foto só com a força do vento Nem encostou na bola Todo mundo na posição do Cristo Redentor Olha o tiozinho batendo uma gloriosa Laga, 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 laga Embaixo da água Olha o outro desfilando ali No meio do nada, voando O outro se entalou no meio do outdoor Dá uma olhada com uma chapa de água E o congão chumbando o outro Esse ai ta sendo possuído Traz o exorcizado Olha lá, choquinho Bimba, 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 bimba E ninguém consegue pegar a bola, lamentável Olha lá, essa perna ai do atacante brasileiro Precisa ser exorcizada também, né E foi pra galera Olha lá, foi bater a falta Vai dar um cumprimento na galera Olha lá Nossa, olha o pirocóptero Tweet carpado quinto pro que ele ta dando ai O cara do skate, olha Polendo com o rabo Bonito Brincando de paraglide na bike dele Olha o avião Cuidado com o avião Olha lá, olha Tomou um na cabeça Nossa, foi esgurmitado pra fora da pista Gran Turismo 2 No 3 o carro voa e pega 2 trilhões por hora Nossa, peão da casa própria, hein Pode rodar o peão da casa própria Olha aí Olha só no encoxadinha, né malandragem Só no sapatinho Olha a dancinha do ferro Olha os cainha caindo lá atrás Dissolvendo, que nem carne moída no açougue, olha Tacou-lhe o bagulho, pegou ele Sniper, puxou ali no buraco negro e catapei Bill Reeds, um crássico Dando ré mil por hora E andando Terreno embrutucado Flicando malditamente Lamentável Erros lamentáveis Tchau Clique no link abaixo do vídeo E entre na comunidade oficial do Zé Graça no Orcote Ouça o programa Fala Que Eu Te Esgurmo No blog do Zé Graça.blogspot.com